Música Fala galera, boa noite, eu com o Rocha aqui Vamos lá galera, vai começar agora Lembrando aqui logo, primeiro desafio 840 Bora Rocha, destrói velho Música Fala Rocha, fala Rocha Fala galera, beleza? Esse ano a gente participou da Indômiti Pela do Baú Uma das principais provas de Trio 1 do Brasil Ano passado eu participei, levei 5 atletas Nesse ano eu já levei 25 atletas para essa prova incrível Que acontece na Serra da Mantiqueira Foi fantástico ver a chegada de todo mundo Sem dúvida ano que vem a gente vai levar o triplo Uma prova muito difícil Porque em São Bento e São Paucaí não tem outra opção De ou você desce ou você sobe O ganho é muito alto Sem dúvida a dificuldade de todos Independente da distância Foi muita, foi um desafio bastante legal Não, 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 não E aí Vô com quem vai levar o ferro Se inscreva no canal.